E voltamos com mais um bloco do programa do Pena E agora a gente vai falar com quem? Com quem? Com ele, com este pináculo Da morceguice humana, com o salvador Dali de Gotham, daqui do Brasil e por que não Dizer intergaláctico, o Batman Oi Batman, o povo quer saber Recebemos perguntas no Twitter, Facebook E-mails, cartilha escrita E o Ben Affleck, conta pra gente Que vai interpretá-lo agora no cinema Eu tô sabendo Você gostou? Tanto faz, também eu não vou no cinema Por que você não vai? Você tem medo escuro? Sou um vigilante, eu tenho mais o que fazer Justo Você conhece o Ben Affleck? Já, já, já vi E você acha que ele se parece com você? Tem um perfil Essa também não é boa Mas o que ele tem que você não tem? Paz Faz espírito nessa coisa bonita Não, seu idiota Paz Um pai, uma mãe Um cachorrinho Pô, seu Batman foi Descuida aqui da produção A gente não Desculpa Não, 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 tudo bem Eu já superei isso Vamos lá com essa entrevista Eu já levei só com o queixo Muito pior que isso E sai pra lá, viadinho Sai pra lá Ah, pra falar nisso É você... O Robin, né? Oi? Não, 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 não É queixo Ah, tá Queixo Por que que você acha que todo ator que vai interpretar no cinema Eles se preocupam com o queixo ali? Tanto faz, eu não ligo pra isso É ótimo, é isso aí Então agora pra terminar Uma palinha O povo pediu uma palinha Que palinha? Palinha do que? Atuando como Batman Atuando, eu sou o Batman Excelente 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 Eu conversei aqui com ele Também gostei Também gostei Este carismático Idolatrado Salve, salve Brasil Bah Adoro que eu não me faz Produção Não dá, né? Pô, eu já falei pra você, cara Outra idade tem que ficar sentado no banco Não dá pra sair no meio da entrevista Cara, você não pega isso prevenido Eu vou tentar falar com o cara Ficou feio no vídeo, cara Outro dia era o Charada Que tava sentado lá Você sabe, eu falei Meu, o Charada não pode ficar fazendo perguntas Pra mim Eu que entrevisto Eu sou o entrevistador Eu, eu Eu me formei em jornalismo Eu só fiquei aqui